Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais me ver sem ti Ainda lembro daqueles...